Vinde, Santo Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos sete dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde. No labor, descanso, na aflição, remanso, no calor, aragem. Sem a luz que acode, nada o homem pode. Nenhum bem aneiro. Ao sujo, lavai. Ao seco, regai. Curai, ô doente. Dóparai o que é duro. Guiai no escuro, o frio aquecei. Dai a vossa igreja, que espere e deseja vossos sete dons. Dai em primeiro ao forte uma santa morte. Alegria eterna, enchei luz bendita. Chama que crepita o íntimo de nós. Amém.